Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer VR, quem vos fala é o Fábio e hoje vamos dar sequência à nossa série de Dark Souls. Voltando do ponto que a gente parou, ou mais ou menos do ponto que a gente parou, eu voltei daqui porque assim, eu quero minhas almas de volta. Fábio e hoje vamos dar sequência à nossa série de Dark Souls. Tem que ter um pouco de paciência para matar eles, tá? Coisa que eu não tive aqui agora. Ai, alguém tem dúvida que esse baú vai levantar? Não. Cara, ficou perto da perna dele, não tem como não pegar. Então a gente tá fazendo aquela parte que faltou, aqui daquela exploração que a gente vai fazer do cara. O que a gente fez, né? Que a gente morreu aqui e aqui, a gente volta lá no começo. Nossa, talvez para pegar o Entulio, muito bom. É, é só para trolar o jogador aqui. Neda por aqui. Então ali a gente tem um item para pegar, antes da gente descer e enfrentar aquele trio que nos matou a primeira vez. É, então venham aqui. Cuidado com o inimigo difícil, ele já era. Não achei tão difícil assim, a gente estava quase sem energia aqui. Deixa eu ver se eu peguei tudo aqui, né? Só para dar uma explorada, né? Às vezes eu vejo o item só depois que eu estou na edição. Eu falo, nossa, como eu marquei e não peguei. Às vezes passa mesmo. Ira dos Deuses! Mais uma magia aqui para quem está usando magia. Agora a ideia é a gente catar os nossos amigos lá. É, 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 28 mil de alma. Não podemos morrer agora, hein? Cara, eu acho que esse bicho não volta. É isso mesmo? É, ele não volta. Nossas alminhas estão lá. Deixa eu... Equipar aqui com o nosso arco novo. Vamos fazer um teste aqui. A gente fica lento pra caramba. Flor verde. Vamos comer uma florzinha verde aqui para ajudar na recuperação. Volta pra cá e chama um de cada vez, né? Corre, 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 antes que seja envenenado. Ah, eu vou ser envenenado. Que merda. Que merda. Que foi intoxicado. Que bosta. Então a gente vem aqui e tira o arco, porque está muito pesado com o arco. Queria saber se ele não está perdendo vida, né? Com o tóxico. Olé. Sobe um pouquinho. Vou me manter aqui um pouco só pra não perder muito. Deixa eu fazer um cortezinho aí, galera. Até eu me reestabelecer aqui. Tchau. O que é isso? Matamos mais esse, o nosso outro amigão lá que eu já dei algumas porradas vai vir pra cima. O que é isso? 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 os dois. Beleza. Vamos lá pegar o que a gente tem. Dê direito, vamos ver o que tem aqui. Foi quase tudo que eu tinha, mas pelo menos a gente voltou com as nossas almas. Agora a gente tem souls pra cacete aqui. Pedra de purificação, ótimo, não preciso mais comprar. Para que serve essa pedra, para quem não sabe ainda. A gente está vendo ali que o solzinho está meio apagado, porque eu morri aqui. Então eu estou no estado vazio, no estado hollow. Então essa pedra da purificação serve igual a Humanity dos outros jogos. A Humanity era a pedra da purificação mais o braseiro, tudo junto. Agora... Aqui está separado, você precisa do braseiro para se aquecer e aumentar a energia lá. Mais o... Cadê o osso do regresso? Mais essa pedra da purificação para sair do estado hollow. Vamos lá para a fogueira. Bom, eu dei uma alpada lá galera, agora eu voltei daqui, vamos dar aqui de novo. Agora a gente vai pegar o atalho. Lembra que no vídeo passado a gente passou por aqueles ratos lá, porque no mundo areal de ratos tinha um caminho para subir. Então... Vamos lá. Aqui não estou vendo nada de itens. A gente já pode fazer o seguinte aqui. Ai... Vem por aqui já. E... Fomos invadidos. Vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui, não sei porque é só por aqui. Vem por aqui! Ai... Se eu tomar um parry dele aqui eu morro! Já era filhão! Não invadir sua mãe! Isso aí! Tá! A única coisa que eu não tinha feito aqui era esse baú! Beleza! Flecha de raio matador de dragões! 10! Muito bom! Eu tô com bastante flecha pra matar aquele dragão lá! Eu acho que daqui a pouco a gente já consegue matar ele! Então vamos voltar por aqui! E beleza! Agora a gente continua lá do outro ponto! Faltou aquele baúzinho da primeira vez! Matamos um espírito invasor! Olha que beleza! Esse vídeo tá progredindo! Tudo que a gente tinha deixado pra trás aqui fizemos! Agora a gente vai pra próxima fogueira! Agora voltamos! Eu fui lá fiz mais um level up! Estourei um pouco de alma que eu tinha! Agora estamos 100% agora a gente vai continuar! Vamos lá? Estamos 100% agora! Vamos lá! Vamos lá! Quem quer me enfrentar, me enfrenta aqui. Beleza. Eu acho que a gente vai ter problemas aqui agora. Nossa senhora! Ai... Ai... Tá... Errei. Tudo bom? Ah... Filha da Mãe! Ah! Defendeu! Ai... Filha da Mãe! Foi mais um. Tem mais a torcida do Flamengo ali na frente. Ah, ele deve ser o chefe, provavelmente. Muito bom, hein? Ai... A de olho brilhante é sempre a pior. Vamos matar todo mundo. E é isso ai. Parece familiar. Vamos enfrentar as duas uma vez. Estamos sem nosso arco. Vamos pegar nosso arco aqui. Que ainda deixa a gente lendo pra cacete. Se eu quero só chamar a atenção, vamos usar o nosso arco antigo. Mas ainda deixa a gente pesado. Legal? Tá... Vamos ter que enfrentar os dois lá em baixo. Depois de passarmos. Eu não tenho a dúvida disso. Passa tudo isso pra uma moeda enferrujada, gente? Tá de brincadeira, né? Pra tudo isso de item, a gente vai ter que encarar aqueles dois caras ali. Muito bom. Passa correndo. Tá, menos mal. Não tivemos que encarar eles. Vê se tem algum item ali em baixo que eu não vi. Não, também nem quero encarar. Vamos para o outro canto antes de enfrentar o chefe aqui. Vê o que que tem mais aqui. Aqui tem uma galera... Barra pesada aqui, hein? E mais uma gárgula lá. Cara... Vamos... Fazer o seguinte... Aqui pra ficar pesado... Vamos ficar pesado com o arco que tira bastante, né? Cês já viram o esquema que eu vou fazer, né? Cês já viram o esquema que eu vou fazer, né? Bom galera, eu voltei aqui agora, fiz um corte, então eu fui chamando todas dessa maneira aqui, ó. Então chama todas... E desce a porrada. Óbvio que aquele cara ia cair. Óbvio. Óbvio. Que preso na parede... E já era, filhão. Deixa eu só desequipar o arco. Cara, melhor estratégia... Chama... O cara... E ataca. Ela já morreu, então... É... Isso... Agora... 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 Agora eu me dei bem. Ah... Me pegou. Ah... Filha da mãe! 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 da glória. Não posso usar. Ele é mais forte que a gente para tudo, só que precisa de 40 de força, tá bom. Vamos usar isso no plus. Vamos ver o que tem no outro baú lá antes de fechar. Vamos ver se é um baú normal. Braseiro, muito bom. Cara, o que faltou que eu estou vendo aqui antes do chefe? A gente cair naquele caminhozinho, né? Não sei se vocês lembram que por onde a gente veio ali, a gente cai num caminhozinho. Poderia cair num caminhozinho aqui. Eu acho que pode ser um atalho, algo assim. A gente entra ali pela frente. Cara, acho que eu já passei. Ah, a gente matou. A gente matou. Não vamos pegar o cara. Cara, achei que tivesse um braseirozinho, algo assim aqui, né? Ai ai. É aqui que a gente cairia. vindo de lá de cima. Vamos para o chefe. Quero fazer algo diferente aqui. Aqui dá para sumonar um amigo, mas não vou invocar ele por enquanto. Mas eu estou com 22 mil almas. Não estou a fim de perder essas almas não, viu? Vou me dar um level up que provavelmente eu vou morrer, né? Tente arma. Muito bom. Arma em frente. Arma em frente. Eorm! Nossa, estou fodido! Argh! Arma! Urto de longe! Bom galera, voltamos daqui Corre esses caras E vamos para o chefe O que precisa fazer no chefe? Vou fazer isso tudo aqui Corre dele aqui Corre, corre, corre E pega isso daqui Vê se dá tempo de conseguir equipar É, tá foda Você precisa equipar aquela espada Senão não adianta É Ah Troque a espada Tá um monte de espada Ah, morri Bom galera, roubamos a espada lá Pegamos essa espada Essa espada que a gente precisava Senão a gente não consegue matar ele Eu tô equipado já com a espada aqui Ai Senão a gente não mata ele Ah, filha da mãe Vaza, deixa esses caras tudo para trás aqui Ele não passa por aqui E vai embora Passa aqui também Entra no corredor Então assim, se equipa ela duas mãos E carrega a espada E agora a gente vai enfrentar ele E agora a gente vai enfrentar ele Carrega a espada de novo Ele cai Ah Coide dele Carrega a espada de novo Coide E foi Carrega a espada de novo E foi Cara, ele é muito fácil Muito fácil mesmo Só precisava pegar essa espada Entendeu Uma Cade Cid Só a gente precisava pegar essa espada Fui nasceso O fogo esfrega E espera E espera É o último E o último O 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 A gente já sai com ela aqui direto Então a gente vai pra Vamos Bom galera, eu fiz um cortezinho Porque eu tava Tava voltando com o equipamento Como eu sei que enfrentando ela agora É o próximo chefe Quando eu morri pro gigante a primeira vez Eu parei pra jogar no Charter, foi bem na época E eu tô regravando de novo Então agora a gente precisa matar ela Pra abrir Pra gente poder passar pro próximo Pra próxima fase Vamos Vamos enfrentar direto pra fechar o vídeo Vamos lá Se eu não pegar a bacia O jogo não fecha Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou pegar a bacia não Eu vou ver o que tem Ah Vai, vamos fechar com mais um chefe Vai Pega a bacia Na verdade é o pacto do caminho azul Que a gente pegou Bom galera Aqui é o próximo chefe então Então eu vou fazer o seguinte Ah, eu tô na dúvida Ah, já encostei Agora vai Agora vamos Eu tô achando que eu vou morrer Eu vi até aqui Então eu parei de jogar Aí eu fui pesquisar como matar o gigante Porque eu já tinha morrido pra ele E sem tirar nada Que arma que fazia Aí ficou claro que era pra pegar aquela arma Por isso que eu sabia o que tinha que fazer E daí eu vi Que o cara já cai Já cai nessa cena aqui Alguém tem dúvida De que eu vou morrer? Eu não tenho dúvida nenhuma De que eu vou morrer 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí Foi! Ah! Eu tava com medo até que ela não é tão difícil assim. Pegamos mais a alma da dançarina. Ótimo! Ah! Foi! Beleza! Acendemos a fogueira. Agora eu tô com 97 mil almas. Eu vou voltar pra... Pra... Pra Firelink Shrine. Santuário. Vou dar upgrade. E daí a gente começa daqui o próximo. Não foi difícil. Eu fiquei com medo. Não queria até fazer em dois vídeos. Mas foi tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte e compartilhe a favorita. Ajuda bastante o canal. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Não tá inscrito? Se inscreve aí. Deixe seus comentários. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui!